Segue até o dia 23 de maio as inscrições para o programa estadual Agente Jovem Ambiental. O programa vai conceder bolsas de estudo no valor de R$ 250,00 para jovens que fizerem as inscrições na plataforma www.trabalhojovem.ma.gov.br. Em Caxias, a mobilização está sendo feita para que os jovens façam suas inscrições pela Coordenação Municipal de Juventude, mas a seleção é feita pelo governo do Estado. É um programa do governo estadual, desenvolvido pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria Estadual de Juventude e os órgãos gestores municipais de juventude. Então a gente está nesse processo também de mobilização, serão selecionados 2 mil jovens em todo o Estado e o nosso município, Caxias, está disponível 30 vagas para esses jovens. Então é um programa que vai capacitar esses jovens selecionados e depois esses jovens estarão entrando em ações de promoção, de conservação e preservação ambiental no nosso próprio território. Para participar do programa Agente Jovem Ambiental, o jovem precisa ter idade entre 16 e 21 anos. Deve estar matriculado ou tenha concluído o ensino médio em escola pública. Não tenha vínculo empregatício ou qualquer bolsa remunerada. Deve residir no município e não estar participando de nenhum outro programa social remunerado. O programa Agente Jovem Ambiental tem como propósito promover a inclusão social e ambiental de jovens maranhenses. As inscrições podem ser feitas pelo site www.trabalhojovem.ma.gov.br Então o governo vai estar subsidiando com um auxílio financeiro de R$ 250 para cada agente jovem ambiental durante um ano a partir daquele ingresso dele, quando ele for selecionado. Os jovens precisam acessar a plataforma do Trabalho Jovem, o site do Trabalho Jovem. Lá já está aparecendo esse novo programa, o novo edital. É importante que o jovem leia esse edital, leia mesmo, porque nesse edital está muito bem explicado quais são os direitos, quais são os deveres desse agente jovem ambiental, quais são os critérios que tornam ele apto a participar desse processo. E as inscrições já iniciaram, dia 13, vão até o dia 23.